Se bate bem na bola, o torcedor do Grêmio já sabe. No início do jogo, numa cobrança de falta perfeita, ele fez 1 a 0. Depois o lateral acertou o travessão e só não marcou o segundo gol do Grêmio porque nesse chute a bola bateu no peito do goleiro Bosco e na trave. O que o torcedor gremista não sabia era que esse menino de 19 anos, recém promovido dos juniores, era capaz. Aos 37 minutos, Tinga deu um balãozinho em Dega. Fugiu da falta, deu um drible de corpo no zagueiro Alexandre Lopes e na saída do goleiro do esporte, colocou no canto. Um golaço que emocionou o menino. Gol de perna aí, Tinga. Não, 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 não. O jeito abusado, provocativo, moleque e admirável de Tinga, conquistou a torcida. Au, au, au! O Tinga é animal! Au, au, au! O Tinga é animal! No segundo tempo, quando o esporte reagiu, marcando um gol com Paulo Henrique, Tinga mostrou mais qualidade e também valentia. Tinga é o apelido deste menino que nasceu no bairro da Restinga, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. O sonho de virar jogador de futebol num grande clube já é uma realidade. A vez que eu entrei aqui eu tive o objetivo, que era chegar no lugar profissional e acho que se me deu a oportunidade, eu estou correspondendo ao tour. Essa foi a segunda partida dele no time titular. E a segunda vitória do Grêmio no campeonato. O torcedor já tem um novo herói. Zé Alcino no início do segundo tempo. Nem foram as boas defesas de Murilo durante todo o jogo. O que o torcedor mais gostou na vitória sobre o Corinthians foi da jogada de Tinga no segundo gol gremista. Uma jogada de encher a boca de quem foi ao Olímpico. Tinga! 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 Muita emoção, né? Muita emoção de ser gremista. Mas o Grêmio tem problemas para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Ainda sem Guilherme, que se recupera de uma contratura muscular, a equipe não vai contar com Gilmares e Alcino suspensos. Chance para o garoto Tinga começar uma partida como titular do Grêmio. Mesmo entrando no finalzinho dos jogos, Tinga tem enlouquecido os adversários. É capaz de jogadas que unem velocidade e habilidade. Lances de quem sabe muito bem o que fazer com a bola. Tudo isso em poucos minutos. Imagine jogando...